Salve galera, Black Digger aqui com mais uma luta top pra vocês. Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados, esse tem que ser o maior. Vamos juntar então, contando com vocês aí. E ó, não esquece, normalmente às 2h30, de segunda a sábado, temos live. Foi que meia da noite, viu? É o pai, fio! Cê é louco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Round 2 Round 2 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 2 Round 3 Round 3 Round 4 Round 4 Round 4 Chapo além Round 3 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?